Seja muito bem-vindo a mais um programa de celebração do Centenário da Associação de Futebol do Algarve. O meu nome é Ler Nogueira e estamos hoje no Conselho de Lagoa. Nesta tertúlia promovida pela Associação de Futebol do Algarve, sob o mote Um Século de Futebol e Futsal no Algarve, o Passado, o Presente e o Futuro, e iremos ao longo dos próximos minutos debater e conversar com a presença do Presidente da AFA, Reinaldo Teixeira, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa e nosso afetorião desta tarde, Luís Encarnação, e temos ainda na nossa presença os representantes dos clubes filiados na modalidade de futebol na época desportiva 2021-2022. Luís Dias, Presidente do Grupo Desportivo de Lagoa, José Nelson Moutinho, Presidente da Associação de Escolas de Futebol João Moutinho, Sandro Pacheco, Dirigente do Carvoiro United Futebol Clube, Aníbal Almeida, Presidente da Associação Recreativa Desportiva e Cultural Mendes do Desporto, Carlos Queira, Vogal Direção da Associação Académica da Bela Vista. Na nossa presença está ainda um antigo árbitro de primeira categoria, José Filipe, um reconhecido árbitro algarvio. Para iniciar a conversa, passamos a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa e gostaríamos que nos dissesse qual o impacto que o futebol e o futebol têm nas modalidades no Conselho de Lagoa. Muito bem. Em primeiro lugar, queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, o caro amigo Annaldo Teixeira. Cumprimentar naturalmente também os diversos representantes dos clubes do Conselho de Lagoa aqui presentes. E naturalmente também cumprimento muito especial ao José Filipe, antigo árbitro que muito prestigiou seguramente a região e o futebol no Algarve. Respondendo concretamente à pergunta que é colocada, dizer que o futebol tem uma dinâmica a nível internacional, é a modalidade mais praticada, mais vista de uma forma geral no mundo. E, portanto, aqui no Conselho de Lagoa também não seria diferente, seguramente. Aliás, nós neste momento, até olhando, e temos tido esta conversa com os diversos representantes dos clubes aqui presentes, se olhássemos para aquilo que são os resultados dos últimos censos, os censos de 2021, se olharmos para aquilo que é a realidade do Conselho, podemos chegar à conclusão que até temos um super hábito de oferta nesta modalidade. É um pouco também o resultado da grande visibilidade que o futebol é, enquanto desporto popular, que move paixões, move multidões, e por isso aqui em Lagoa também temos a prática do futebol do Grupo Desportivo de Lagoa, o clube mais antigo em atividade da modalidade, mas depois também clubes mais recentes, como a Associação Escola de Futebol João Moutinho, também já com vários anos da prática da modalidade aqui no Conselho, depois, ainda mais recente, o Carvoeiro United, a Associação Desportiva e Recreativa Mentes do Desporto, e também a Associação Académica da Belo Vista. Estes mais recentes, mas de qualquer forma, que, no fundo, representam aqui aquilo que é o panorama, em termos de futebol, no Conselho. Aliado a isto, depois temos ainda o Futsal, que também tem uma representação no Conselho, e que naturalmente também ocupa um espaço muito importante dentro daquilo que é a oferta desportiva do município. Neste particular, destacar, então, o Sporting Clube Lagoense, no Feminino, e a Sociedade Recreativa Boa União Parchalense, também no Futsal Feminino, e depois, no masculino, a Sociedade Vencedora Ferragudense, a Sociedade Recreativa Capristo Tomarese, e a Associação Desportiva e Cultural Os Lagoenses. No fundo, aqui, um naipe de representantes, quer do futebol, quer do futsal, que, no seu todo, eu diria assim por alto, sem ter aqui os números presentes, mas não andrei muito longe se avançar aqui, no total, com cerca de 700 a 750 praticantes, o que, de facto, é um número bastante considerável. Muito obrigado. Passo a palavra até aqui ao Sr. Santo Pacheco, e, pegando aqui um bocadinho nas palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal Lagoa, em que medida é que é importante o papel do município na vida de um clube? Muito boa tarde, considero-lhes todos cumprimentados. O município, para nós, que é o VarioMated, e penso que para alguns, também não será a exceção, facilitou-nos, na primeira fase, o facto de podermos utilizar instalações. Essa foi a primeira, logo nos três, mais valias e ajudas da Câmara Municipal e do município, foi o facto de podermos utilizar as instalações municipais para a prática da nossa atividade. E, seguidamente, sempre estiveram abertos, e sempre do outro lado, basta mais vezes só telefonar para alguma coisa que ocorresse, uma parte financeira também, mais nesse, dessa forma, esse apoio dado pelo município, dessa forma que nos ajudaram desde o início. Muito obrigado. Sr. Jair Modinho, Associação de Escolas Vardar, Jair Modinho, um clube mais ligado à área da formação, se é que posso dizer. Sim. Acho, qual é o papel que pode dar, ou pode destacar, na formação de desportistas, a nível federado, e em quem é que um clube pode contribuir para esse papel? Bom, em relação a tanto da Escola de Flores do Moutinho, nós temos um protocolo com o Sporting Clube de Portugal, talvez das escolas que mais deu atletas de alta competição no mundo inteiro, talvez. Nós fizemos esse protocolo, falámos exatamente em relação à Câmara Municipal de Lagoa, que também foi sempre, abriu as portas e tudo que seja necessário, nos ajuda, em relação, portanto, às seleções desportivas, em termos de transporte, portanto, são essas duas situações, que são duas, mas são duas extremamente boas, para que o clube, ou seja, pela Associação de Escolas Futebol, possa progredir. A nossa intenção, em relação às crianças, é adquirir qualquer criança, seja boa no futebol, não seja, mas que seja, que goste, principalmente, que goste de futebol, nós fazemos tudo, esteja ao nosso alcance, com a experiência que temos, como sabem, eu fui profissional de futebol durante muitos anos, estou ligado, a minha família está toda ligada ao futebol, e a minha grande paixão, além do futebol em si, é poder proporcionar a estas crianças a possibilidade deles amanhã serem atletas da competição. Felizmente, a gente temos, como disse ali o nosso presidente, não somos uma associação com poucos anos, a gente iniciou aqui em Lagoa, se não me recordo, em 2008 ou 2007, e já temos um caminho bastante largo à nossa frente e, felizmente, tem saído N de atletas para equipas já de alta competição. É o que nós precisamos em relação às crianças, é a felicidade deles, é serem bons cidadãos, é serem exatamente aquilo que toda a gente proporciona a qualquer criança, a qualquer filho, que é aquilo que a gente pretende. a felicidade acima de tudo e, se um dia poderão ser caracos do futebol, acho que ficamos muito felizes também. Não sei se algum dos recentes dirigentes quer acrescentar alguma coisa em relação a estas questões que foram levantadas, se não passava, então aqui a palavra para o senhor Aníbal Almeida. Para mim é o seguinte, como o senhor presidente da Câmara sabe, o senhor presidente da Associação sabe, este é o segundo ano consecutivo que o Mendes não entra nas competições. e há uma razão de ser. A primeira eu calculei e a segunda está-me a confirmar. A situação que vivemos, a pandemia que vivemos na situação na altura, pelo menos para nós não é acessível nem financeiramente e com medo dos acontecimentos. Somos pessoas com uma certa idade, temos quatro ou cinco jovens, que se dedicam a outra coisa e não a desporto, que o desporto sou eu, mais dois ou três, mas até nem chegamos a idade nem de disponibilidade financeira. As ajudas também não temos tido, portanto, é essa a razão. E só queria fazer aqui uma pequena intervenção, dependendo do que disse agora, que é o seguinte, senhor presidente da Câmara, senhor presidente da Associação do Algarve, elementos das duas entidades que os acompanham. Todos os presentes são representantes dos clubes do Conselho do Algarve. Boas tardes, conforme estamos, na qualidade de representante de um dos mais novos clubes deste Conselho, cumpro-me a agradecer os apoios que nos foram facultados, quer para a autarquia, quer para a Associação de Futebol, permitindo-nos a nossa entrada nas provas. Há alguns anos, tudo agora existe, era muito pouco. captar os jovens e não os clubes ou associações desportivas que tinham vontade em avançar nas competições, felizmente, agora verificamos que tudo está a mudar. Posto isto, apresentámos ao exército do senhor presidente da Associação de Futebol do Algarve os nossos parabéns pela comemoração dos 100 anos dessa associação, agradecendo que foi feito solicitando para as melhorias que se tornam necessárias, obrigado pelo trabalho feito. cumprimentos e metes no desporto. Muito obrigado. Se quiser. Obrigado. Penso que isto seja mais para si. Então passava aqui a palavra a fazer uma questão aqui ao senhor Carlos Queira, advogado de direção da Associação Académica da Bela Vista. Já ouvimos aqui de uma forma transversal que o apoio do município na área das instalações e dos transportes é essencial, mas não é só isso que é necessário para fazer um clube crescer, é necessário de todo o lado humano, social. eu já tive a felicidade de estar ligado a nível do desporto com mais dos otaquias, aqui a de Silvos, nossa vizinha e aqui a de Portimão e não tem aquilo que é essencial que a gente tem aqui em Lagoa. Eles também cedem instalações, eles também dão contatos de programa, não têm a visão que a Cama de Lagoa tem. E é esta visão que a Cama de Lagoa tem tido muita influência no meu clube, penso que os outros também, mas falo pelo meu clube, no crescimento que nós temos tido ao longo destes anos tem a ver com esta visão e esta maneira de ver o desporto que nos torna diferentes. Resta-nos então passar aqui a palavra em termos de representantes de desportivos. ao presidente do grupo de justiça de Lagoa e em jeito de conclusão, penso que há aqui também uma unanimidade na opinião e na visão que é do dirigente do que é o desporto, o futebol em Lagoa, como é que vê atualmente o futebol e quais são os planos que o grupo de justiça de Lagoa tem para um futuro próximo, médio prazo, longo prazo, o que é que espera, como é que vê o futebol num futuro próximo? Boa tarde a todos. Nós todos que aqui andamos, para além de tudo, andamos cá por carrelice, não é? Todos isso são coletividades amadoras, umas mais organizadas, outras menos organizadas, mas a realidade é que andamos cá todos por carrelice e por como o Nelson dizia, para satisfazer os atletas e mantermos os atletas todos ocupados para não tomarem outros caminhos. Estão aqui, estão aqui nesta mesa, toda, uma, duas, quatro pessoas, três pessoas já passaram pelo desportivo de Lagoa como treinador, o Santre, o Nelson, o Sequeira, não como treinador, mas como diretor desportivo, Salve, não foi Sequeira na segunda B? Não sei como treinador. Pronto, não tinha certeza, mas pronto, todos eles passaram por Lagoa e nos quadros amarramos muito a como presidente ter ali toda a gente, todos eles com sucesso em termos das equipas que participaram e é isso que a gente pretende no futuro poder implementar, dar mais títulos a todos, ao clube e a toda a gente, poder crescer o número de atletas, poder ter mais e melhores condições para trabalharmos os atletas. Agora, vamos ver o que é que nos deixam fazer, o que é que nos é permitido fazer. O que vivemos, tiraram-nos muitos atletas, agora vão regressando, mas nos dias de hoje estamos a abrandar um pouco, vamos ver o que é que o que vivemos nos vai permitir fazer. Eu acredito que sim, que isto não vai ser nada, vai ser uma constipação e temos que encarar isso tudo como uma constipação, mas que vai-nos tirar mais alguns atletas e vai-nos levá-los a que os miúdos fiquem mais fechados em casa, pela mentalidade dos pais e toda essa situação. Agora, vamos ver o que é que nos é possível fazer, queremos agrair mais atletas, já o conseguimos, comparando no presente momento com o que tivemos agrair mais, temos mais atletas, participar em todos os escalões e termos todos os escalões que é para isso que é importante termos dez mais pequeninos até aos veteranos. Vamos ver o que é que é possível fazer, sabemos que há aqui alguns escalões que é muito complicado, a situação dos júniores é muito complicada, por isso é que muitos deles estão-se a desistir dos júniores e a entrar no sub-23, agora vamos ver o que é que nos é possível fazer a nós, agora queremos e queremos continuar a trabalhar para projetar o futebol no Conselho e quem sabe mais longe do que o Conselho e para além do Algarve só também. Muito obrigado. Alguém quer acrescentar alguma, em relação a projetos para o futuro? Nós, em relação ao futuro, a única coisa que podia dizer é que neste momento com o crescimento que temos sido ao longo dos anos estamos numa camisa de forças, porque a Câmara sabe disso, temos um sonho de ter um espaço próprio, esperamos que seja uma coisa que nestes próximos quatro anos da reservatura dessa gestão que está na Câmara para que se consiga fazer alguma coisa, porque nós temos responsabilidades, porque nem só a Câmara, nós temos responsabilidades sociais também e quem está como nós estamos em que o principal objetivo é proporcionar uma prática discutiva regular às crianças, independentemente de ser competitiva ou não, com o crescimento que temos tido, precisamos mesmo, até entrando no eixo estratégico da Câmara para grandes eventos onde nós estamos, nós estamos ali nitidamente a mais, porque havendo grandes eventos ali não pode ter a utilização que a Bela Vista tem com 200 jovens como nesta altura estamos. Obrigado. esse papel de reconhecimento das nossas gerações e do nosso futebol sênior que o ex-árbitro da primeira categoria já fez durante bastante tempo, já levou o nome do Algarve até bem longe e já esteve muito perto de imensos, centenas, dezenas de jogadores, milhares de jogadores. O que é que nos pode dizer em relação ao papel da arbitragem na formação do ser humano? Um árbitro tem um papel regulador muito importante. O que é que nos pode partilhar em relação a isso? Sem dúvida que sim. Já há pouco alguém falou que por à prática os miúdos do Conselho desviam-os de outras coisas infelizmente que acontecem no nosso país e no nosso Algarve. Estou bem na arbitragem e isso acontece. Muitos dos miúdos que vêm hoje fala-se muito da dificuldade de árbitro. A Associação tem uma grande falta de árbitros. Não é só a Associação do Algarve. A nível nacional todas as associações têm falta de árbitros. No Algarve isto também acontece. E há, quer dizer, e poderá razões todos nós e formas de ultrapassar isto. Verifica-se normalmente que todos os anos existe um curso de árbitros e até aparecem muitos miúdos a tirar o curso de árbitros. Diga-se em bom da verdade. Aparece-se muito miúdos com 15, 16, 17, 18 anos que ainda jogam, alguns ainda jogam nas suas equipas de juvenis, juniors, iniciados da sua terra. Eles aparecem e normalmente quando fazemos um curso de árbitros aparecem 20, 30, 40 elementos a tirar o curso de árbitros. Infelizmente, pois, alguns deles, ou grande parte deles, não terminam e aqueles que terminam há uma grande dificuldade depois em mantê-los. Aí é o grande problema do recrutamento na arbitragem. Como é que costumo falar, isto porquê? Porque não há, não pode haver, a Associação não tem hipótese o Conselho de Arbitragem de apoiar convenientemente ou como seria desejável. Eu devo dizer, portanto, eu estou na arbitragem deste 72, para o ano faz 50 anos, já vou tendo idade de me reformar destas coisas e tenho conhecido, portanto, o papel das associações e da arbitragem a nível do Algarve. O Conselho de Arbitragem depende muito do apoio que a direção da Associação concede ao Conselho de Arbitragem. E, quando digo do apoio, não só do apoio de instalações, como também do apoio monetário. Porquê? E, então, hoje em dia, nada se faz sem o apoio monetário, sem tudo custa dinheiro. Eu devo referir que, e não é por estar aqui o senhor Reinaldo Teixeira, presidente da Associação, presente, que sinto que, efetivamente, esta direção da Associação é quem mais tem apoiado o Conselho de Arbitragem. E não há aqui crítica às direções anteriores das associações. As direções anteriores das associações fizeram aquilo que podiam, aquilo que tinham. Eu tive um presidente, eu também fui presidente do Conselho de Arbitragem aqui no Algarve, e tive um dos presidentes que tive na direção, dizia-me com alguma graça, Zé Filipe, você é o meu homem de confiança, tudo o que você me pedir para a Arbitragem fica já definido que está aprovado. E depois acrescentava, e porquê? Porque eu sei que você sabe que eu só tenho dinheiro para Carapau, não tenho dinheiro para Linguado. Porque se você não vem pedir Linguado, só vem pedir Carapau. portanto, a partir de aí está completamente disponível para pedir o que quer que seja. Esta é a grande realidade, a grande verdade. Estes mil jovens tiram o curso e depois, como eu costumo dizer, são tirados às feras, vão sozinhos para os campos. Muitas vezes, quer dizer, é o pai que nos tem que levar para o campo, tem 17, 18 anos, 16 anos, não tem carta, não tem meio de transporte, é o pai, é a mãe, é o avô, é o irmão, é o tio, que às tantas cansam-se também. E depois, muitas das vezes, também, ficam na bancada a ver o filho a pitar e depois, aqueles elogios que vão vendo a bancada em direção ao filho, normalmente são direções a eles, muitos deles dizem, é pá, vai lá para casa, isto acabou-se, que eu não estou para ouvir isto, não estou para estar metido nisto. E muitos desses miúdos perdem-se e falta do apoio depois da parte do Conselho, quer dizer, que não tem hipótese, alguém deveria acompanhar esses miúdos ao princípio. Mas não é possível, não é possível. A Associação tem feito o possível, há uns anos a esta parte temos o Centro de Trenos, três Centro de Trenos no Algarve, pela Realção de António, Faro e Portimão, mas o Centro de Trenos tem grandes dificuldades em funcionar, porque a Associação não tem um campo próprio. A Associação, para treinar as suas seleções, está limitada aos clubes, às câmaras municipais, aos clubes, se estão disponibilizando, quem está disponível, quem não está disponível. O mesmo acontece com o Centro de Trenos. O Centro de Trenos, como não temos estádio próprio, o árbitro precisa de um campo de futebol para treinar, os árbitros são amadores também, só estão disponíveis a partir das seis ou fim da tarde, e quando estão disponíveis para treinar, também os clubes, os campos municipais têm as suas instalações todas ocupadas, com os seus miúdos, porque também eles só saem da escola ao fim da tarde, são amadores, mesmo o Xena só acabam o trabalho ao fim da tarde, estão todos ocupados, até porque não seria, não é muito desejável que os árbitros andem a treinar nas instalações deste ou daquele clube. Isto é um facto, é uma realidade, mas há falta de melhor, como já dizia o outro, quem não tem campo caça com gado, não é verdade? Mas dentro dessas dificuldades podemos falar que há esforços para rejeunir a classe? Sim, sim, há grande esforço, há esforços no sentido de tentar mexer com estas coisas, porque efetivamente, quer dizer, se formos ao site da Associação à quinta, sexta-feira, quando saem as nomeações, temos lá uma questão de jogos sem árbitros, porque não há árbitros, não há árbitros suficientes para os jogos todos, e mesmo assim, aqueles que há, muitos deles, fazem quatro, cinco, seis jogos por fim de semana. não sei se estou aqui a furar ou não, aqui o protocolo sobre o que o Zé Filipe acabou agora a dizer, se o Sr. Presidente também me permitiu, e aproveitar que estou aqui com os representantes dos clubes do meu Conselho, e porque presumo que também estaremos seguidos depois para aquilo que é o universo, que é a família do futebol na nossa região, eu acho que esta questão que o Zé Filipe falou é muito importante, e a questão do árbitro é que não pode haver jogo sem árbitro, já percebemos este fim de semana que pode haver jogo mesmo quando uma equipa não tem 11 elementos, mas sem o árbitro não há, e o árbitro aqui não tem que ser necessariamente aquele que vem vestido como árbitro, porque a verdade é que um jogo para se realizar precisa ter alguém que o vá a arbitrar, ainda que no limite seja alguém, algum dirigente de um dos clubes ou alguém que sai da bancada, e eu digo isto por experiência própria, porque o meu filho hoje tem 20 anos, mas quando praticava futebol aqui na região, quando era miúdo, nos Benjamins, nos Infantis, apitem muitos jogos, era sempre o escolhido quando não havia árbitro, e se já tinha uma noção bem clara da dificuldade que é ser árbitro, pois bem, esses tempos serviram para eu perceber exatamente qual é que é a dificuldade de ser árbitro, é que também, e eu estava ali para ajudar a que houvesse jogo, para que as crianças que estavam a jogar não sentissem a frustração de terem que voltar para casa, se porventura não pisessem aquilo que precisava mais para dizer que era jogar, e para isso precisava não ir para se apitar o jogo, e fiz o meu último jogo no dia em que me chateei, chateei entre aspas com um amigo que estava na bancada precisamente a fazer aquilo que eu sei que eu estava a dizer, quero chamar-me novos, e já nos conhecíamos há bastante tempo, mas isto é importante deixar aqui esta questão bem clara, porque de facto, para que possamos continuar a ter desporto, para que continuamos a ter desporto, e que o desporto seja uma atividade saudável, e que consiga alcançar aquilo que são os objetivos para que o desporto existe, é importante que se respeitem todos os protagonistas, e neste caso também que se respeitem os árbitros. papel importantíssimo. Para concluir esta primeira parte dedicada ao futebol, iria então passar a palavra ao Sr. Presidente da Assessão do Futebol do Algarve, em jeito de rescá-lo, depois de tudo o que nós ouvimos aqui, o que é que pode partilhar connosco? Não, primeiro agradecer a recepção, e a sempre acolhedora da recepção da Câmara de Lagoas, no Sr. Presidente, que tem sido incansável, desde nós cá chegamos, sempre que é preciso alguma coisa para a Assessão, tem sido incansável. depois, complementar, digamos, o meu colega de direção que está também aqui a assistir, o Miguel Boto, o nosso ex-presidente da Câmara de Arbitragem, e atual chefe de gabinete, o meu amigo G. Albino, e em particular todos os senhores aqui representantes dos clubes e presidentes dos clubes, e o meu amigo J. Filipe, enfim, uma joia de pessoa, não te falem dos outros, e uma pessoa que tem dado muita arbitragem, e que há pouco disso tem 50 anos, mas tem ainda muito mais para dar, se Deus quiser, mais umas dezenazinhas a passar os valores para estas novas gerações. Depois é que para nós, enfim, este é um evento que faz parte do Centro de Mário da Associação, faz parte de comemorarmos o passado, formos o presente, e olhamos para o futuro, e aquilo que aqui ouvimos, enfim, destes cinco clubes que aqui estão representados do Conselho de Lagoa, na parte, enfim, todos os com futebol, nas suas equipas, nas suas, nas suas, nas suas, em vários escalões, enfim, nós, em particular, cada um dos bastantes ouvimos o que aqui ouvimos, porque o futebol, como aqui foi dito, ou seja, não há futebol profissional sem haver estas formações, sem haver estes escalões, sem haver estes carolas para essa expressão, que dão de si, e que vão descobrir, como dizia por mim, eu sou nação Moutinho, os miúdos, enfim, das mães, e dos pais, e dos avós, e estarem para estas, para estas ações do desporto, e que muitas vezes vimos só isto numa componente competitiva, e isto é muito mais do que isso, é aquilo que aqui se falou, como dizia o Sr. Aníbal há pouco, momentos de desporto, nós temos idade, gostamos isto por carolice, estamos cá para dar, vivemos momentos difíceis, é um facto, este maldito bicho que apareceu, a todos nós nos complicou a vida, mas estamos cá todos por carolice, e o que é que estamos a fazer? Um bem social, a formar homens e mulheres para o amanhã, quem não pratica desporto, não é o mesmo cidadão do que eles praticam desporto, às vezes esquecemos isto, e aquilo, no fundo, estamos aqui a fazer, é aproveitar este momento aqui do Centenário da Associação para deixarmos alguma, alguma história, alguma imagem, no fundo, daquilo que há em cada concelho, que há em cada colube, onde é que começou o futebol, onde é que começou o futsal, onde é que começou a arbitragem, para que nós possamos, gradualmente, passar desta mensagem, como aqui foi dito, na parte da arbitragem, nós falamos muito que é o elemento, é o agente desportivo que é mais criticado, e eu costumo dizer isto muitas vezes, dentro das quatro linhas, no ambiente de dois jogadores e três ou quatro árbitros, por norma, quem menos falha são os árbitros, decidimos bem, se formos medir os lances todos, as decisões todas, ao longo de um jogo, é sério, o agente menos falha, mas por norma, é aquele que é menos bem visto, isto é uma questão cultural, é uma questão que nós temos todos que olhar para isto com essa profundidade, como aqui foi falada, porque, de facto, como dizia o Sr. Presidente, não há jogos sem árbitro, e a arbitragem merece e carece de uma visão nacional, e acredito que, no fundo, isso vai acontecer, porque já é cada vez mais sensibilidade, e é mais reconhecido que, como dizia há pouco, o Zé Filipe, ou seja, não é só no Algarve, não há árbitros, é em todo o país, em todas as associações, não há árbitros suficientes para o número de jogos que, no fundo, têm que se disputar. Por isso, acredito que vai haver aí, gradualmente, um projeto aprofundado para a arbitragem, acredito que nós todos vamos gradualmente contribuir para esse respeito pelo agente do árbitro, assim como vimos um jogador que, quando falha um lance, incentivamos-o para que, no fundo, não volte a falhar o próximo, estamos olhando para isso com esse espírito que o árbitro também é humano e falha, quando falha, é um ser humano. Mas, basicamente, nesta primeira intervenção, queria só dizer isto muito abertamente e com toda a franqueza, exemplos como temos em Lagoa, exemplos como temos na autarquia de Lagoa, devem proliferar por todo o Algarve, porque, na verdade, eu diria que não é só futebol, futebol e arbitragem, não há desporto se não houver uma interação forte com as autarquias. E a autarquia de Lagoa tem sido incansável connosco, há pouco pôs-os aqui na todo o estrelho e tem sido incansável tudo o que é necessário, eventos, o treino das eleições, tem sido, de facto, um exemplo a esse nível. Por isso, queria, nesta primeira intervenção, agradecer a todos, em parte de com o seu Presidente da Câmara, não só porque colabora com a Associação, mas também porque colabora com os clubes da Associação, que são os clubes filiados na Associação, que são do vosso Conselho. Na verdade, este evento, eu estou cá de passagem, mas os clubes já cá estavam, a Associação continua e já existia e continuará. Isto é um evento, digamos, para honrarmos, para, digamos, enfim, elogiarmos a memória de todos aqueles que fundaram a Associação, que eram aqueles que serviram os clubes ao longo destes 100 anos, e deixámos aqui alguma coisa, digamos, para o futuro para podermos continuarmos a termos a forma de poder trazer gente a aplicar o desporto, trazer gente entre si, a conviver em equipa, que é uma coisa também que muitas vezes nós esquecemos muito isso, hoje há a tendência muito de olharmos para a questão das tecnologias e ficamos fechados nos telemóveis, ficamos nos computadores e isto, o praticar o desporto, conviver em equipa é muito importante. Por isso, queria, terminando nesta primeira fase, agradecendo mais uma vez o vosso trabalho destes cinco clubes, que têm sido incansáveis, que nós nos reconhecemos, quer nas interações com a Associação, quer essencialmente no vosso trabalho junto da coletividade, da comunidade local e também reconhecer isso, o Mendes do Desporto este ano não participou, mas está cá enquanto um afiliado e vai voltar a participar e é isso o nosso espírito, é essa também a nossa obrigação da Associação de incentivarmos todos aqueles que têm mais dificuldades aqui e acolá para podermos, no fundo, trazê-los para o nosso universo e fazermos parte desta vossa família e que é a Associação do Futebol Algarve. Por isso, muito obrigado a todos pelo vosso contributo e pela vossa colaboração. Muito obrigado. Com as palavras do Presidente da Associação do Futebol Algarve encerramos então esta primeira parte dedicada ao futebol. Voltamos já de seguida com o painel ligado ao futsal. Estamos de volta para falar desta vez do futsal e na nossa presença mantém-se José Filipe, ex-árbitro de primeira categoria, o Presidente da Câmara de Pau Lagoa, Luís Encarnação e o Presidente da Associação de Futebol Algarve, Reinaldo Teixeira. Neste painel dedicado ao futsal juntam-se a nós os representantes da Associação Desportiva e Cultural Os Lagoenses, o Sr. Joaquim Silva, o Presidente da Associação Recreativa Capricho Estombarense, Altino de Jesus e o Sr. Presidente do Sporting Clube Lagoense, Cláudio Santos. Muito bem-vindos e iremos então começar por dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação. Será que podemos falar de uma realidade, de uma adaptação das práticas desportivas à captação de grandes eventos por parte de Lagoa? Lagoa é conhecido porque está a grandes eventos na área desportiva e também eles na área feminina, não só masculina. Muito bem. Então, neste segundo painel queria aproveitar para cumprimentar quem agora se juntou a nós, o representante da Associação Desportiva e Cultural Os Lagoenses, também o representante da Sociedade Recreativa Capricho Estombarense e o representante, o Sr. Presidente do Sporting Clube Lagoense. E também deixar aqui uma referência aos dois ausentes, agora com estas questões do Covid, temos de estar sempre preparados para estas ausências e a qualquer momento pode surgir uma situação como esta, imprevista, mas também esse cumprimento para o Ivo Roque e para o Jorge Simão, respectivamente representantes da Sociedade Recreativa Boa União Parcelense e da Sociedade Vencedora Ferragudense, que completam aquilo que é o naipe de clubes que praticam a modalidade do futsal no nosso concelho. Bem, relativamente à pergunta que foi feita, dizer o seguinte, a estratégia de desenvolvimento esportivo do município de Lagoa assenta em três eixos. O primeiro eixo é o desporto para todos, proporcionar a prática desportiva a todos os cidadãos lagoenses e dizer-lhe que é possível praticar desporto, teste de tenridade e não há limite para deixar de o fazer e esse é o principal objetivo da nossa estratégia de desenvolvimento esportivo. O segundo eixo que é o desporto de competição, que é um pouco aquilo que aqui estamos a fazer hoje com a presença da Associação de Futebol Algarve, que neste caso é quem regulamente aquilo que são as competições oficiais das duas modalidades, o futebol e o futsal e depois esse terceiro eixo da estratégia de desenvolvimento esportivo que é precisamente o Lagoa acolhe grandes eventos esportivos e de facto nesse terceiro eixo temos vindo a conhecer um desenvolvimento considerável, eu diria que o ponto alto do mesmo terá sido talvez o recente estágio no verão passado de uma equipa de renome europeu e internacional como é o Roma que escolheu o Lagoa para fazer o seu estágio de pré-época precisamente porque as condições que o Conselho oferece quer a nível de infraestruturas desportivas quer a nível de infraestruturas hoteleiras a sua rede de transportes toda a proximidade que há e naturalmente também todo o dinamismo que o município proporciona nessa área tem sido um desafio para a autarquia que é fazer aqui conseguir articular aquilo que é a disponibilidade das instalações desportivas para o primeiro eixo que é o desporto para todos promover a prática desportiva de forma generalizada com o segundo eixo que é o desporto de competição sendo que nesse particular é necessário haver instalações desportivas suficientes para que os diversos clubes possam ao longo da semana preparar a sua participação nas provas porque enfim participar em provas desportivas não se resume só e unicamente realizar jogos ao fim de semana é preciso prepará-los ao longo da semana e depois naturalmente articular com os variedíssimos pedidos que vamos receber de várias equipas e sobretudo nesta altura chegam-nos pedidos de clubes do centro e do norte da Europa nesta modalidade do futebol porque estamos a chegar àquilo que se chama o defeso sobretudo nesses países que pelas condições climatéricas que têm em dezembro janeiro às vezes até em fevereiro não é possível a prática desportiva nesses países sobretudo ao ar livre em função dessas mesmas condições atmosféricas aquilo que temos que fazer e que estamos a trabalhar é aumentar o número das instalações desportivas que o Conselho oferece precisamente porque já percebemos que essa é uma necessidade que temos não só ao nível do futebol porque faz parte dos nossos projetos a construção de mais um campo de futebol de onze com relevato sintético junto ao estádio Capitão Jusino da Costa num terreno que o município ainda não é seu na sua totalidade mas que estaremos na expectativa de que quando assim acontecer avançaremos decididamente para a construção de mais um campo de futebol de onze e enquanto não temos essa possibilidade vamos procurando com aquilo que são os protocolos que vamos estabelecendo e com aquilo que são as nossas instalações criar condições para que isso possa acontecer nomeadamente o protocolo com a digest vai nos permitir construir mais um campo de futebol de sete com as medidas oficiais para se detrermos e jogos na Spamol numa escola secundária fica durante o período escolar ao serviço da escola fora do período escolar ao serviço dos clubes e da comunidade e também transformando na EB João Conia em Estombar um polio desportivo que serve habitualmente para a prática das aulas de educação física a mesma lógica transformá-lo num campo de sete ou se não for num campo de sete pelo menos com as condições que permitam que os clubes possam treinar para depois também terem mais condições para poderem trabalhar e aqui vamos para o futsal que é também do que estamos agora a falar e dizer que também nesta modalidade temos visto crescer o número de clubes e o número de praticantes o que nos colocou também mais uma dificuldade acrescida ao nível dos pavilhões se já tínhamos essa dificuldade identificada ao nível daquilo que eram os campos de futebol de sete e de futebol de onze agora também ao nível dos pavilhões para a prática do futsal essa necessidade existe fruto daquilo que é a dinâmica que o movimento associativo tem no concelho e essa disponibilidade para a prática da modalidade e sobretudo também destacar aqui o surgimento respondendo em concreto à questão que o Helder colocou do esporte e neste caso em particular do futsal no feminino com duas equipas o Sporting Club Lagoense e a Sociedade da Recreativa Boa União Parxalense no fundo respondendo a um apelo e a um desafio que a autarquia tinha lançado na altura porque de facto Lagoa enquanto cidade educadora Lagoa enquanto cidade inclusiva verificávamos e continuamos ainda a registrar que existe uma diferença entre o número total de praticantes de uma forma global de todas as modalidades entre o número total de praticantes do género masculino com o número total de praticantes do género feminino e com um maior destaque então no futebol relativamente a outras modalidades há modalidades em que essa diferença é menor mas no futebol havia uma grande diferença entre o número de praticantes do género masculino e do género feminino entendemos que era necessário lançar um desafio aos clubes para que também promovessem a prática do futebol no feminino e aqui quero destacar o enorme trabalho que a Associação de Futebol do Algarve e a Federação de uma forma geral tem feito na promoção do futebol feminino não só no futsal mas também no chamado futebol de onze com os resultados a nível nacional que se tem verificado nós como é sabido Lagoa acolhe desde há muitos anos um grande evento de futebol feminino que já foi considerado o terceiro maior evento de futebol feminino do ano que é a Algarve Cup em parceria com a Associação de Futebol do Algarve e com a Federação portuguesa de futebol e eu lembro-me que até aqui há dois ou três anos a seleção nacional participava numa espécie de uma segunda divisão desse mesmo evento com resultados que enfim ficavam sempre um pouco aqueio e que não porque se percebia que não havia capacidade para competir com os grandes da Europa e do mundo e isso hoje está perfeitamente esbatido o mais recente resultado de uma goleada da seleção portuguesa de futebol feminino na sua congênita de Israel há bem poucos dias é o exemplo do extraordinário trabalho que foi feito no futebol no feminino em Portugal com um campeonato nacional já com uma grande competitividade e o futebol sempre a crescer aqui em Lagoa felizmente também temos visto crescer os praticantes de futsal quer no masculino quer no feminino e por isso como nós costumamos dizer aqui na casa temos dures de cabeça para encontrar soluções que resultam do grande dinamismo que o Conselho tem e isso é bom nós estamos cá para procurar dar a resposta àquilo que são as necessidades que nos vão colocando sempre com esse objetivo de proporcionar a prática da atividade física e desportiva ao maior número de cidadãos possível Muito obrigado Presidente Passava a palavra então ao Presidente do Sporting Clube Lagoense Cláudio Santos e pegando aqui nas palavras do Sr. Presidente fazendo aqui uma ponte também com a prática sendo a única instituição que tem o futebol feminino que está aqui representada com o futebol feminino gostaríamos que nos contasse um pouco também a importância que essa prática tem e depois fizesse aponte para um rescaldo daquilo que é ser dirigente numa associação que é quase centenária já não falta muito Ora, para mim é tudo bom tarde a todos e agradeço o convite que me foi endereçado para estar aqui Em relação ao futebol posso lhe dizer que isto era um projeto que esta direção tinha já há alguns anos e este projeto já tem vai no segundo ano agora iniciou a segunda época mas já era um projeto antigo há sempre dificuldades porque depois os atletas conseguir os atletas femininos são mais complicados do que os atletas masculinos que têm lá as suas coisas os outros até falando logo assim de as conseguir e de conseguir convencê-las e não sei o que conseguimos ao fim de três tentativas conseguimos formar a equipa de futebol é um projeto ambicioso que a gente espera que daqui a dois a três anos produza a nossa ambição o que é que posso dizer mais que isto sei que ainda sou muito verdinho aqui nestas andanças ainda sou daqui há um ano e pouco sim ando aqui a aprender também e ser diretor de um clube como o meu já tem que fez no dia 5 de outubro 82 anos eu já sou dirigente daquela casa há 30 sou presidente há 4 já corri os atores todos como se costuma dizer os cantos todos à casa é difícil porque estas associações são associações sem fundos lucrativos não quase que não têm dinheiro falando logo assim o dinheiro é pouco não se consegue fazer muitos eventos e agora ainda menos ainda mas temos uma coisa boa que temos a Câmara Municipal de Lagoa e o Município de Lagoa que é a nossa substituência ao fim e ao cabo poderei dizer que talvez talvez no meu clube seja 90% da substituência do próprio clube ou seja sem a Câmara Municipal de Lagoa se calhar neste momento o suporte e o clube lagoense já teria fechado as portas é o que temos e vamos esperar para melhores dias que pareçam melhores sendo dirigente já com 3 décadas já introduceu às vezes isso é um problema muito obrigado passo então aqui a palavra ao dirigente Altino Jesus também de um clube quase ele escolar o que é que nos pode dizer sobre a prática do futsal e a sua relação com a minha relação com o futsal eu claro sou o presidente gestão barense há 5 anos vou fazer 6 anos de residência mas com algumas dificuldades e o futsal surgiu de um jovem de um jovem estomarense que um dia chegou ao pé e disse se nós formasses uma equipa de futsal desconhecia muito a futsal desconhecia muito ele disse não sei e o que é que temos que fazer e de maneira que tivemos que reunir com a direção e tudo isso tinha que haver um projeto e claro esse projeto depois foi foi em frente foi em frente com algumas dificuldades que é uma associação que vai fazer 85 anos agora no mês de janeiro mas quando as associações foram registradas naquela altura há poucos documentos e alguns desapareceram voaram e no registro não estava voando coisa e com a associação do Valverde o futsal do Valverde foi difícil foi difícil tive que ir a Lisboa a arranjar documentos e tudo isso bom conseguimos conseguimos lá estamos é quarto ano acho eu quarto ano esse tipo de rapaz lá está continuamos e por algumas dificuldades com certeza que isto graças ao desapeio da Câmara Municipal de Lagoa do Sr. Presidente claro quando há qualquer coisa temos que chegar ao pé do Sr. Presidente e da Junta de Freguesia a União de Juntas parciales estão pelo menos ajuda um pouco e é assim e vamos andando vamos caminhando pouco a pouco até que cá estamos isto está tudo a correr porque nós amamos na graça de Deus então obrigado o Sr. Joaquim Silva Presidente da Associação Desportiva Cultural Os Leguentes sendo um um clube mais recente também passa por estas dificuldades eu sou presidente desta coletividade desde o início mas por motivos de saúde tenho tido afastado praticamente desde o princípio portanto o que é que isto vive a vontade dos reedores a ajuda por exemplo da Câmara da Junta e depois às vezes é muito difícil é muito complicado quando os resultados começam a aparecer e depois os jogadores desistem quando é a procura é extremamente complicado mas só vive é da força por exemplo dá um dirigente ou até alguns dirigentes também ajuda muito o clube se não fosse o Mário Jorge este clube não existia portanto é trabalho meto ali também o quadro muito guardado dele é um trabalho muito oculto mas muito importante do dirigente mas é o gosto é o gosto é só por gosto são os timoneiros quase aquela equipa que leva o dia a dia para a frente pois se fosse o Mário Jorge é que vibra aquilo eu também vibrava vibrava andava a ser para aí conhecia aquilo tudo mas não é possível portanto é praticamente mas já pouco a nada vou ver jogos pouco a nada também não acompanhei reuniões não não tenho acompanhado essa coisa se o tempo é o meu lugar não não dá o tempo às vezes tem que coisa para ter ter que optar para outros leigos claro que sim muito obrigado não sei se querem questionar mais alguma coisa temos um painel um pouco mais curto pelas vicissitudes que conhecemos já ouvimos o senhor José Filipe em relação ao que é ser árbitro do futebol e em relação ao futebol o que é que o que é que nos pode elencar como principais diferenças da arbitragem no no futebol e o seu e o seu pulso como é que está a arbitragem no futebol em termos organizativos o futsal é idêntico ao futebol do once embora há pouco eu falei que havia grande falta de árbitros no futebol do once no futebol a nível distrital a nível de futsal para aquilo que me percebe essa exigualidade de árbitros ainda é maior há uma grande falta mas o futsal tem a sua história eu recordo quando fui pela primeira vez presidente do conselho de arbitragem em 95 foi no ano na época 96 97 que se deu a junção do futebol de 5 do futebol de salão e do futsal na associação a integração foi na sua altura com o então presidente já falecido Vitor Faria presidente da direção eu era o presidente do conselho de arbitragem e como podem imaginar é que o trabalho é enorme porque efetivamente cada uma das modalidades tinha a sua forma de viver tinha os seus próprios regulamentos adaptarem-se a novos regulamentos a novas questões não foi nada fácil foi um pouco complicado mas com boa vontade conseguimos levar a água ao moinho e conseguisse essa junção hoje parece-me que o futsal já está completamente integrado na associação e que as coisas são mais fáceis rodam mais facilmente eu recordo que na altura não teve uma grande dificuldade quando foi da junção tenho para mim ainda hoje tenho para mim que quer numa direção da associação quer numa direção de um conselho de arbitragem e se calhar nos outros órgãos deve haver elementos oriundos do futsal tem a sua sensibilidade própria por muito boa vontade que eu tinha e tinha na altura em 96 quando era o presidente também do futsal da arbitragem no futsal eu assistia a todas as reuniões do futsal eu assistia a todos os cursos de futsal a ir a todo lado com o futsal mas no fundo sentia que é vinha do futebol do futebol de onze aquela sensibilidade própria do futsal eu não tinha e isso levou-me a que tivesse sempre tive três mandatos no conselho de arbitragem arranjasse sempre um assessor no conselho de arbitragem oriundo do futsal porque há determinadas decisões a tomar na área do futsal por muito boa vontade e com o melhor das intenções que as pessoas tenham aquela sensibilidade do futsal tem que existir eu sempre referi-o e isso ao princípio criou algumas dificuldades no andamento da carruagem digamos assim hoje não nos parece-me que o futsal está inteiramente integrado na associação esse problema não se põe depois o problema no setor da arbitragem e efetivamente como no futebol de 11 da falta de árbitros pronto mas por vezes não há será também é bom que se diga não é só falta de árbitros é o aumento disposicional de clubes isso criou falta de árbitros é apareceram muitos clubes no meu tempo presidente do concílio de arbitragem por exemplo nós tínhamos por fim de semana no futebol de 11 por hipótese no futsal como diga tinha um assessor o assessor é que tratava disso no futebol de 11 nós tínhamos por fim de semana cerca de 40 jogos entre sénios e camadas jovens 40 a 50 jogos hoje o conselho de arbitragem tem cento e tal jogos por fim de semana quer dizer pois há falta de árbitros pois há há falta de árbitros mas uma das razões da falta de árbitros é que quer no futebol bom se quer no futsal houve um grande aumento do número de clubes a disputar as provas e isso não conseguimos acompanhar esse crescimento este crescimento desde a fusão desde a fusão entre as modalidades que entretanto passou o futsal resultou agora recentemente na vitória no Campeonato do Mundo da Seleção Portuguesa passando aqui a palavra o Sr. Presidente da Associação Portuguesa do Algarve em jeito de declarações finais este sucesso deixa raiz aqui na região este sucesso da Seleção Nacional não claro que o sucesso da Seleção Nacional quer seja ela de séniores quer seja ela masculina ou feminina ou de formação deixa sempre sucesso eu diria que só há seleções nacionais e só há vitórias nacionais porque há isto que estamos aqui a viver há clubes há digamos dirigentes que fazem como aqui já foi dito e bem experienciado que é no futsal que é no futebol fazem digamos enfim das suas vidas um pouco a sua casa no clube e para os clubes porque fomos de carola fomos pessoas que fazem isto pelo próprio amor e pronto e descobrem os rapazes e as raparigas e daí depois trazem digamos enfim vão crescendo vão formando e vimos a evolução vimos a evolução a todos os níveis nós hoje cada vez mais vimos os miúdos que estão praticam o desporto o futsal o futebol a arbitragem e têm ao mesmo tempo um desempenho escolar e nós na associação temos essa preocupação que é cruzar o mais possível a prática desportiva com a prática com o desempenho escolar e académico não é? por isso também aí dizer que enfim quanto mais vezes ter recado uma situação no Algarve mais incentivamos mais motivamos a que os dirigentes possam digamos ter mais de fazer adenhar miúdos e miúdas meninos e meninas para poderem praticar desporto por isso a associação com o Algarve e os clubes de uma forma geral porque quando têm cá associação ou têm cá associações muitas vezes são as autarquias que no fundo que ajudam e que se facilitam as suas infraestruturas e os campos são os clubes que se desfileizam para também não treinar ou ajustarem as suas horas de treino quer nos pavilhões quer nos próprios campos de bolo por isso há aqui um conjugar de colaborações de todos para conseguirmos ter cá as trações e têm vindo felizmente muitas vezes e repito estamos em Lagoa Lagoa é um exemplo nisso está sempre disponível para acarinhar e perceber quer eventos da região quer eventos nacionais quer eventos internacionais na região por isso pede-me o Helder para enxerir de conclusão encerrar este painel é um pouco isso como está a pedir eu penso que enfim nada melhor do que poder reconhecer quer no painel inicial do futebol quer neste painel do futebol em que agradeço a todos os clubes aqui presentes e uma palavra enfim quer ao Pachalense quer ao Fragulense quer rapidamente as coisas se acompanham vivemos um momento infelizmente tão desagrado para todos mas dizer-vos que para nós nesta missão de comemorarmos o centenário em cada concelho virmos a um concelho como é Lagoa e que sou o fato do passado e falamos do passado com orgulho com prazer com motivação histórias marcantes e que depois este vídeo além das nossas declarações irá com certeza fazer uma reprodução de quer dos vossos clubes quer daquilo que foi na prática onde é que o futsal e o futebol se iniciou deixámos a história deixámos ao mesmo tempo a forma de podermos passar essa mensagem para os presentes e para os vindores dizer que para nós é muito gratificante sentir que talvez um pouco mais do que temos mais clubes não digo que temos muito mais clubes temos muito mais dentro do mesmo clube temos muito mais equipas ou seja e essas equipas têm aumentado é trabalho dos dirigentes é trabalho da colaboração das autarquias e é trabalho no fundo que todos vocês vão criando e vão ajudando a que estas meninas e meninas sejam cada vez mais enfim tenham melhor desempenho tenham melhores relações sociais e ao mesmo tempo dizer isto há pouco referi a isto e estou-me a repetir mas acho que é bom vincar isto ou seja quem pratica desporto no final da sua vida tem uma vida uma qualidade de vida melhor e até a este nível a nível da colaboração para com os custos da vida da saúde que se tem com todos nós é para que quanto mais pegamos desporto melhor vida temos mais chile teremos menos problemas temos por isso estar numa autarquia num concelho que tem uma autarquia muito focada com um projeto definido e claro para o futsal para o futebol neste caso focado nos clubes do seu concelho e em simultâneo focado também em captar visitas de outras equipas estrangeiras que venham fazer as suas ações cá no concelho no fundo o concelho é o concelho da Goa que é do Algarve por isso para nós é uma alegria sentir essa força essa energia e dizer-vos que para nós temos todo o orgulho e temos a sorte se é que se pode dizer assim de estarmos neste lugar nesta altura em que comemoramos o centenário no fundo daqueles que construiu esta casa que é a vossa casa que é a casa dos clubes do Algarve e que diria nós cabemos tudo fazermos para conseguirmos cada vez mais incentivar que os clubes tenham uma atitude de maior ambição para conseguir ter mais meninas e meninos a treinar e a praticar desporto quer seja ele futsal quer seja futebol quer seja arbitragem e como disse o Sr. Presidente ou seja há uma grande aposta e é onde se sente que se pode crescer muito mais é na parte feminina e aí acho que todos nós com um bocadinho de boa vontade e também sabemos que quando as senhoras no fundo e as meninas se metem nisto tudo anda mais rápido por isso queria-vos agradecer queria-vos dar os parabéns pelo vosso trabalho queria-vos dar o incentivo para continuarem todos aqueles que estão a 30 façam mais 30 aqueles que estão a 4 que façam mais 40 para conseguirmos todos aqui continuar a dinamizar esta modalidade todos gostamos todos amamos que é o futsal e que é o futebol e na arbitragem o José Filipe é um bom exemplo neste conselho é um bom exemplo digamos que dignamente representou o Algarve na arbitragem em nível nacional e a nível internacional e que como há pouco dizia tem dado já desde 50 anos quase a arbitragem tem ainda muito mais para dar porque ele faz isto com carinho com prazer com paixão e nada melhor do que os conhecimentos que adquiriu poderem ir passando para os nossos vindores e a Associação do Valor Algarve cabe isto cabe tentar interagir convosco tentar encontrar formas para facilitar-vos e tentar ser um agente facilitador e ao mesmo tempo dinamizador destas modalidades mais do que a vez criar clubes embora sempre totalmente disponíveis para acarinhar novos clubes para novas iniciativas que existam mas mais do que isso diria ações em que se possa interagir convosco com as autarquias no caso aqui infelizmente não é preciso por causa que está super aberta para isso e tentarmos interagir também ao mesmo tempo com as escolas ou seja como é que nós conseguimos dinamizar promover incentivar nas escolas a prática do futsal a prática do futebol e a prática da arbitragem que aí está a fonte e é por aí que depois facilmente nós conseguimos ter homens e mulheres que deem seguimento a esta história que no fundo nós estamos aqui a viver são 100 anos por isso um agradecimento especial para a Câmara de Lagoa muito obrigado para todos vocês os 10 clubes que aqui representam digamos o Conselho de Lagoa e o Palavra de Agradecimento ao nosso amigo Zé Filipe que ele com esses seus gestos vai incentivando e vai motivando também a que tenhamos que ter mais árbitros para a nossa associação muito obrigado a todos Obrigado então a todos os presentes e a quem nos acompanhou terminamos esta tortulha da Associação de Futebol do Algarve e não saiam daí vamos já de seguida homenagear alguns dirigentes do Conselho de Lagoa Sejam bem-vindos então à terceira parte onde a Associação de Futebol do Algarve irá homenagear os clubes aqui presentes e terá a ajuda do Sr. Presidente da Câmara de Futebol de Lagoa Chama então o Sr. Luís Dias Presidente do Grupo Despertivo de Lagoa Sr. José Nelson Moutinho da Associação de Escolas de Futebol João Moutinho por favor Sandro Pacheco Dirigente do Carvoeiro United de Futebol Clube por favor Muitos parabéns pelo vosso escravenhar de trabalho que está Sr. Aníbal Almeida Presidente da Associação Recreativa Desportiva e Cultural Mentes do Desporto Sr. Carlos Queira Vogal Direção da Associação Académica da Bela Vista Muitos parabéns Muitos parabéns Cláudio Santos Cláudio Santos Presidente do Sporting Clube Lagoense Muitos parabéns Muito obrigado Muito obrigado A Associação de Futebol do Algarve virá aproveitar este momento para homenagear e reconhecer o Sr. Presidente da Câmara de Futebol Lagoa Luísa Encarnação Seguimos então nas homenagens neste campo para as homenagens individuais e chamamos então Carlos Queira Coronel Geral e Diretor da Associação Académica da Bela Vista ao largo dos anos para ser homenageado pela Associação Futebol do Algarve Cháudio Santos Chamamos então o Sr. José Cardoso Antigo árbitro de futebol e Secretário do Grupo Desportivo de Lagoa desde o início dos anos 2000 Há uns anos na escola calaquitana nesta profissão ainda ganha-nos Parabéns 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 Cháudio Santos Chamamos então o Sr. Luís Dias o Presidente do Grupo Desportivo de Lagoa desde 2014 e treinador do clube 2016 Com o reconhecimento de pessoas de vários clubes é muito bom sinal Parabéns Chamamos agora Marco Oliveira dedicado e responsável na Associação de Escolas de Futebol João Moutinho A Associação de Futebol do Algarve quer agora homenagear Paulo Gregório Presidente da Associação Académica da Bela Vista e vai receber a distinção Carlos Queira em nome do Presidente O homenageado seguinte é Vítor Pimentel antigo atleta e árbitro de futebol e futsal no Conselho atualmente comentador desportivo na Rádio Foia tem também passagens como treinador em vários clubes do Parlamento da Algarve O próximo homenageado é Jánich Niclaus Presidente e Jogador do Carvoeiro United Football Club para receber o prémio chamamos o Sr. Sandro Pacheco Parabéns 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 A Associação de Futebol do Algarve Quero homenagear agora Luísa Encarnação Presidente da Câmara Municipal Parabéns Parabéns e que assim continuo com o Luísa Muito obrigado Muito obrigado Aos clubes e a todos Élder Mogueira que teve aqui digamos o grande trabalho de moderar as suas painéis e por isso queria lhe agradecer a colaboração em nome do Sr. Futebol do Algarve Parabéns e muito obrigado Felicidades Muito obrigado Concluímos assim esta ação em Lagoa num concelho que é de facto um concelho exemplar na nossa região e dizer que assim como se reconhece em todos os concelhos do Algarve que só há futebol só há futsal e só há vitragem porque as autarquias colaboram dizer-vos que quando nós foi gratificante estarmos em Lagoa vemos todos os clubes empenhados e todos os clubes satisfeitos com o trabalho que saiu vindo a ser feito em Lagoa o que significa que vamos ter de certeza cada vez mais praticantes no futebol no futsal na arbitragem e diria desde os petidos até aos veteranos Muito obrigado e encontramos dia 22 de Janeiro para comemorarmos o nosso centenário para comemorarmos o nosso centenário